Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de perspectiva, meu Deus, já comecei o vídeo aqui tomando dano Platinoscic, o Platina que já achou o Alpha bem já metendo um flash pra todo lado, é o índio, mas o Alpha já sabe, né bem? Hoje é dia de dar paulada na nuca dos Platinoscic, esse aqui eu vou dar uma paulada na cabecinha dele, trova só pra ele aprender bem, oi Platina! Tome, errei, tome, errei, opa, acertei, não sei quanto que deu de dano, perdi as contas, Platina, cortou pra esquerda, cortou pra direita, não adianta correr Platinoscic, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, agora não adianta, bem, você procurou, engrego com o Alpha. Tome paulada, tome 40 e morrer igual bota Platinoscic, respeitou o Alpha bem, muito obrigado pelo Platinoscic, tamo junto é nóis, tem luxo? Tem? Platinoscic, farmou pro Alpha bem, escravo de Jó, farmava pro Cachandó, olha isso, nossa, meu amigo João Canabravo, galera, acabei de entrar no servidor, não vou mais precisar nem de farmar madeira, trova, o Platinoscic farmou muita madeira pro Alpha bem, muito obrigado Platinoscic, escravo, tamo junto é nóis, viu? Muito obrigado, bem Eu nasci aqui do lado da sala de cartão verde, trova, então não vou perder tempo, já vou correr aqui e fazer essa salinha de cartão verde, né? E espero que ninguém tenha chegado aqui ainda, né, trova? Se chegou também com certeza não fez a sala de cartão ainda, tá cheio de zumbi aqui, trova Nossa senhora, esse zumbi aqui dá meio trabalhinho, galera, pra poder matar eles tudo, viu? É muito zumbi, galera, esse daqui é o mais chatinho, ó, é que eu demora... Nossa senhora, é que tá com um lag desgramado, viu, galera, tá um lagzinho aí sem vergonha, viu? Atrapalha bastante pra jogar, galera, atrapalha bastante mesmo, até pra gravar conteúdo é pior ainda, né, trova, porque o lag é bem forte mesmo Mas, esperamos que isso seja arrumado em breve, né, trova? Já fui falar pra eles sobre essa questão aí do lag, tá, galera? Tem um outro bug que aconteceu hoje comigo também, galera, o servidor inteiro acontecendo esse bug É, tipo, a tela ficar mexendo sozinha, trova, não sei se já aconteceu isso com vocês aí Se já aconteceu com você, comentem no vídeo, bem É, por exemplo, aí você tá ali trocando pvp, do nada a sua tela começa a virar sozinha, trova A sua tela, é, começa a virar pra trás É igual quando você molha a tela do celular ali, trova, ele fica apertando os botões sozinho É literalmente a mesma coisa, galera, a mesma sensação ali, né Você tá trocando pvp, do nada a sua tela vira pra trás, né, trova, vira ao contrário, o mais esquisito do mundo Mas, já foi reportar isso daí também, pessoal Espero que ele já arrume o mais rápido possível também, né E comenta aí no vídeo pra gente, ó, se esse bug já aconteceu com você também É, a questão do bug do Abutra também, né, pra gente, ó Muita gente tá fazendo o Abutra aí na... na Tramontina, né, bem, no facão É, aparentemente ainda não foi arrumando esse bug, né, trova Porque tem muita gente fazendo ainda, né Bom, como vocês viram lá, galera, o cartãozinho verde Não tá lá naquele local, né, que o sempre tá Dessa vez ele tá nesse outro local aqui, ó Dentro da casinha, né Vamos pegar a caixinha aqui já também Ah, não veio corda, trova Essa caixa aqui, sempre que eu pego ela, vem corda, ó Sempre, trova, sempre vem corda Bom, galera, agradecendo a vocês também, né, trova Pelo carinho de vocês aí, trova Quase batendo já os 57k de inscritos, né, trova Então, quero agradecer a vocês pelo carinho de vocês também E desejar um ótimo começo de semana, né, pessoal Porque a semana começou hoje, né Porque os Platina preguiçoso, né, bem É o dia do trabalhador que não trabalha, né, Platina É o dia do trabalhador ficar em casa, bem Platina, ó, feriadinho, bem Pior que esse final de semana foi cumprido, né, trova Meu amigo João Canabra, viu Sexta-feira, sábado, domingo Aí depois feriado ainda por cima Esse final de semana foi cumprido, viu É, foi cumprido com desejo, né, Platina Foi cumprido com vontade, né, bem Parece que tem alguém andando aqui perto, hein, tropa Bom, já achei uma Tramontina aqui, galera Então pra trocar PVP de Tramontina agora Os Platinos já vai sentir o poder, bem E essa Tramontina aqui é forte, viu, trova Tem um facão de estilo Aquele lá é apelão, galera, aquele lá é muito louco Olha aí, acelera, acelera, acelera Ó o buscador de aço ali, aquele bicho ali é esquisito, trova Meu Deus do céu Esse bicho é muito chato Bom, voltando pro local onde eu vou fazer minha base, né, galera Eu sempre gosto de fazer a base aqui perto mesmo Então vou farmar um pouquinho já de ferro também Madeira eu não vou precisar farmar, mas eu preciso de ferro Pedra e também sufuro, né Mas o sufuro eu vou farmar depois, né, trova Beleza Lembrando, galera, pra você que não assistiu o vídeo de ontem Tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E pra que você que não tá seguindo o Alpha ainda lá no TikTok Pra ajudarmos com o Alpha agora Já postou conteúdo lá no TikTok, bem É só seguir, tá na descrição do vídeo também E também o canal secundário, galera O segundo canal aí Oficial do Alpha, tá? O segundo canal principal do Alpha Lá na Costa V, tá, tropa? O link também tá aqui na descrição do vídeo Alguns vídeos, galera, que eu vou postar lá Eu não vou postar aqui, tá? Por exemplo, hoje mesmo eu tô jogando Rush, né, tropa? Eu tô gravando uns conteúdos aí pra vocês de Rush, tá? Uns vídeos E eu vou postar pra vocês lá na Costa V, tá, tropa? Então já corre lá e segue o Alpha também, bem Pra você assistir os videozinhos de Rush, bem Let's Tá acordando na praia hoje, hein, pra final Você tá jogando Rush e correndo do Alpha, né, bem? Fugindo Chega de jogar Leste Não joga mais Vou jogar Rush agora Rush não, Rush Se falar Rush, o último sobrevente me capa, né, bem? Dá um cascudão Olha nisso, né, tropa? Eu tava assistindo o vídeo dele lá ontem Deu vontade de jogar, tropa Na verdade, quase todos os dias eu assisto os vídeos dele, né, tropa? Só que às vezes quando ele não tem vídeo novo Eu assisto os vídeos antigos, né? Às vezes eu tô assistindo na hora que não postou ainda, né, tropa? Então eu sempre tô assistindo o vídeo antigo dele lá E dá vontade de jogar, galera É igual quando você tá assistindo o vídeo do Alpha Que vocês falam que dá vontade de jogar, né, tropa? E a mesma coisa aí Eu assistindo os vídeos do último sobrevivente lá Dá vontade de jogar do caramba, tropa Realmente dá muita vontade de jogar mesmo Dá uma nostalgia, né, galera? E o jogo Rush é um jogo realmente muito bom, né, galera? Os gráficos é top Enfim, tropa É um jogo sensacional, né? E eu assistindo os vídeos dele dá vontade de jogar, tropa Eu acabo instalando de novo Ontem mesmo eu já instalei de novo, né, platinose? Aí eu instalei até na pasta errada, galera Deu um desbug, velho Ela ficou meio lagando Já excluí de novo E aí já baixei de novo Agora eu baixei na pasta certa Acho que eu tinha baixado na... Descolocar o D, tropa Alguma coisa assim Aí acabou, ficou meio que lagando, né, bem? Mas já baixei o jogo na pasta certa agora E agora já tá top de jogar, galera Já iniciei o servidorzinho lá, bem? Tá muito legal, galera Realmente muito legal mesmo Ó, o Abu tá vindo atrás de mim aqui, platinose? Eu vou te mostrar pra vocês aqui, ó Não é bug não, tá, platin? Não vou ensinar bug pra vocês aqui não, viu? Esse aqui, ó É uma estratégia Bem pra você se esconder do Abutra É aquele boss Ó, ele fica bem pertinho de você aqui Só que lembra Ai, caramba Tem guardinha aqui, tropa Nossa, eu vou morrer Ai, guardinha safado Ele bate na gente atrás da... Não, não! Socorro Nossa, só tem dois aqui Deixa eu encher a vida aqui rapidinho É, quando você fica bem no cantinho aqui, galera O Abutra, ele não atira em você, tá? Que é o boss A não ser que você apareça ali naquele buraco ali, tropa Aí se você apontar a cabeça naquele buraquinho ali Bem, aí você já era Você já toma logo uma rajada de míssil do boss lá E aí já era Aqui tem a questão dos guardinhas, galera Eles é meio bugados Eles ficam te batendo atrás da parede, ó Mas você fica ali escondidinho um pouquinho, ó Já já você consegue matar ele Nossa, o senhor tá bem no cantinho aqui, tropa Eu vou matar ele no facão mesmo, ó Ai, platininha! Toma! Libera dano, libera dano, libera dano Vai até abicuro, tropa Na hora que ele for bater abicuro, você sai O problema é que tem hora que não dá certo, né, platininha? Mas... Tem que tentar, bem Vai treinando, treinando, a hora dá certo Tem que jogar o Project Evo meio com frequência agora, galera Vou começar a treinar, né, tropa? Eu tô começando a jogar com 3D, tá, galera? Com o gatilho aqui no Project Evo Que é o botão de pular e eu deixo na esquerda, tá? Pra quem não sabe, eu jogo no ROG Phone 5S, tá, tropa? Eu vou trocar no ROG Phone 6 Ou o último que tiver aí, né? Eu não sei se o último é o 6, ou o 6S, ou o 7 Enfim, eu vou trocar pelo último modelo aí do ROG Phone que tiver, tá, tropa? Vou trocar provavelmente daqui um... Esse mês que vem agora, ou daqui uns dois meses, não sei ainda Vou usar um pouco mais esse daqui, né, tropa? Esse daqui eu vou dar em negócio também E aí eu vou... É... Dar o resto em dinheiro, né, tropa? Mas vamos ver quanto vai ficar esse aí também, né, platininha? Porque é meio carinho, bem Não é nada barato, platininha? Ó, tome 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 Caraca, esse aqui é difícil de matar, viu? Esse tem muita vida, bem Então eu vou trocar esse... Esse lá, que não só é muito bom, tá, galera? Realmente muito bom mesmo É... Mas a questão é que eu tô fechando muita parceria com muitos jogos novos, galera Que vai lançar aí também E aí eu tenho que ficar baixando vários jogos, né, tropa? E acaba pesando o celular, né, tropa? Pesando eu até acho que não pesa não, né, galera? Mas... Eu gosto de... Negócio que não pode lagar, né, tropa? Se lagar pra mim já é um problema É que eu não tenho muita paciência, né, bem? Então um celular caro desse aqui, né, por exemplo, né, tropa? É celular carinho pra caramba E como eu não tenho muita paciência Eu acabo quebrando, né, bem? E aí vai dinheiro jogado no mato, né, platininha? Jogado de lixo, bem Então eu prefiro não perder a... Enfim, eu prefiro não passar raiva, né, platininha? Acho que quebrar um celular caro desse aqui, platininha Vai tomar o prejuízo, bem Aí toma o prejuízo no jogo E toma o prejuízo também no bolso, né, bem? Pegando essa linha amarela aqui já, né, tropa? Como vocês podem ver Essa linha amarela aqui, galera Eu nunca uso o arma pra vir aqui no primeiro dia, tá? No começo, assim Quando eu entro no servidor Eu já corro lá, faço a sala verde Pego o cartão amarelo Faço a minha base rapidinho E já corro pra sala amarela, tropa Dá pra você fazer ela de arco e flecha aí rapidamente E muito fácil, tá? Olha o facãozinho aqui Acabou enchendo a mochila Então eu já tenho que ir embora pra base, tropa O gabinete dele eu já peguei, né Era de senha Eu já peguei o gabinete Pronto, agora é só ir embora pra base Tem algumas coisas que eu não levo, ó Isso aqui, por exemplo, de álcool Eu não uso, tropa Porque eu não aprendo a seringa, tá? Eu como jogo solo, tropa A seringa não compensa aprender, tá? Não sei que você que jogue solo aí Gosta de trocar PVP demais Esse tipo de coisa Mas eu, pra mim, galera Não compensa aprender seringa, tá? Porque ela é carinha pra fabricar É cara pra aprender Enfim, pra mim não compensa, tropa Eu prefiro aprender aí a bandagem Que você pega a pano aí no chão E já era Sem falar que essa seringa também Você acha em todo lugar que você vai, né Bom, chegando aqui no meu quadradinho já, né, tropa Eu já vou upar isso aqui pra ferro Eu tinha deixado o ferro queimando já também Vou aproveitar e já prender a minha arminha, né Deixa eu ver se já dá pra prender agora Vou prender a munição 7.62 E a 5.5 E a... E a Atomps, pronto PPSH, né Bom, já vou aproveitar e fabricar também, galera Acho que tem mola e... E a boca de arma ali que dá pra fabricar Então já vou correr fabricando rápido, né, tropa O mais rápido possível O ember aqui eu tô colocando um primeiro agora, galera O ember não gosta de focar muito em ember não, tropa Porque pra mim, como não tem nada ainda que a gente ganha em troca Então eu não... Não fico juntando ember não, tropa Até pra não chamar atenção na base, né Porque jogando só, né, tropa E aqui o farm também é muito fácil de conseguir Então a qualquer momento o cara pode chegar na sua base aqui E atravessar a base de um lado do outro, né Então eu prefiro nem chamar atenção, né, tropa Nem guardar ember na base Então eu sempre guardo um aqui Aí, ó, se eu já upar a base Sobrou 550 ferro só, caramba, mas dá pra fazer a arma, tá bom Então eu sempre deixo um ember no gabinete só, tropa E aí quando ele vira energia, aí eu vou lá e pego o outro E assim vai indo Aí acaba o servidor, eu tô com 3, 4 ember no máximo, né Eu não sei o que hide alguém aí que tem bastante ember, né, tropa Mas no cometinho do servidor assim eu não foco em ember não, galera Eu foco mais na base mesmo Pra focar em ember só depois que a base já tá pronta Eu uso a estratégia aqui, galera, que eu uso nesse jogo É a mesma estratégia que eu uso lá no Last Slime, né, tropa Desde o começo Então sempre que eu joguei só, né, tropa Tinha que se adaptar aí Pra poder conseguir jogar contra a clã, né, tropa E aqui é a mesma coisa Bom, já fizeram a sala aqui, tropa Acabei me lascando Gastei o cartãozinho à toa, né Mas tinha... o cara deve tá aqui Opa, o cara tá aqui, tropa O cara tá aqui, ó Falei, ó Eu acabei de passar aqui antes, a sala tava resetando, tropa Então o cara fez a sala antes de resetar Subi... ai, caí Oxi Olá, tropa, o cara foi pra dentro, ó Ei, Platinho, você vai tomar uma lapada, bem Você vai tomar uma tramontina na testa Caraca, saca aí na sua... 48, toma Vai, Platinho, vai, põe na cara aí, seu bosta, vai Vem, 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 vem Tome, tramontina Plim, plim Platinho Ah, tramontina, bem Já viu falar, espada de dois fios Ih, já tem outro aqui, ó Epa, esse tá armado, hein Não vou sair daqui não, Platinho, pode esquecer Se você tiver cartão, você entra E você entra aqui, você vai tomar uma lapada na nuca também Vai tomar só tramontina na testa Vai ficar igual aqueles memes lá, ó Corte rápido, tramontina Vem, Platinho, entra aqui, vem Eu sei se tem cartãozinho Entra aqui, bem Olha, parece que ele se afastou É, se afastou, tropa Vambora E aí, galera, amanhã continua, valeu e fui É, se afastou, vai Obrigado.